Olá, quarta-feira, 1º de novembro, você acompanha agora as informações do Cidade na TV. As microempresas e empresas de pequeno porte têm benefícios do governo do estado de São Paulo para a contratação de jovens aprendizes. Saiba mais na entrevista. O programa Jovem Aprendiz Paulista é um projeto do governo do estado, onde ele visa estimular a contratação de jovens aprendizes, de menores, para a inserção no mercado de trabalho e dando também alguns incentivos para os empresários. E agora no próximo dia 9, às 9 horas aqui na Associação Comercial, a gente vai estar realizando um café da manhã, onde vai vir um representante do governo do estado, para poder estar falando como que funciona o projeto, como que as empresas podem fazer essas contratações, quais são os benefícios que eles vão ter, tanto para a empresa quanto para o jovem que vai estar trabalhando, e automaticamente inserindo ele no mercado de trabalho. E no caso, isso é indicado para microempresas e empresas de pequeno porte? Isso, o projeto é válido para empresas de porte ME e EPP. No caso, não se enquadram empresas de grande porte, as SAs ou o MEI. O MEI e as SAs de grande porte, elas não se enquadram no projeto. Então, é um projeto válido para microempresas, que são com faturamento de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões, que é a EPP. Essa contratação é feita através do CIE, e lá, geralmente, é pago uma taxa na questão dessa contratação. E esse programa, o que ele dá é uma isenção disso, é isso mesmo, William? Isso. No caso, o governo, eles fizeram uma licitação, abriu uma licitação para quem poderia oferecer esse serviço de contratação, essa intermediação. O CIE, no caso, foi o contemplado aqui no estado de São Paulo para poder estar fazendo essa contratação. E o governo subsídia essa parte da taxa administrativa, que é a parte de gerenciamento de contrato e contratação do jovem. Então, esse já é um dos benefícios que o programa traz para incentivar a contratação do jovem e a inserção no mercado de trabalho. Esse é um dos benefícios. Para saber mais, então, tem que fazer a inscrição e comparecer nesse café da manhã? Isso. A gente está divulgando nos grupos da Associação Comercial, a gente vai encaminhar mais alguns convites aos escritórios contábeis. E fica estendido a todos os empresários da cidade que estão precisando de trabalho, precisa ter uma qualificação dos profissionais, inserir, criar experiência, treinar os jovens que estão vindo aí no mercado de trabalho. Então, tem interesse, está precisando contratar, vem no café da manhã, no dia 9, às 9 horas, aqui no Salão da CIE, para poder conhecer esse projeto. Não custa nada conhecer, conhecimento nunca é demais, então, venha, conheça, para poder estar sabendo um pouco mais sobre o projeto. Tá certo, William. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E os adolescentes também têm que manter lá o seu cadastro certinho lá no CIE, porque são esses adolescentes que serão contratados. Isso. E mesmo que a pessoa ainda não tenha o seu cadastro, eles podem estar fazendo também, posteriormente, o cadastro também no CIE. E a pessoa ainda não tenha o seu cadastro, eles podem estar fazendo também, posteriormente, o cadastro também no CIE.